Homem que não se garante precisa pegar mulher pobre, porque elas são mais fáceis. Vamos conversar? Namaste, bitch! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Deixa eu já começar pedindo desculpa. Eu sei que tá tudo muito esquisito aqui atrás de mim, mas eu tive que fazer esse vídeo correndo. Então vai ter muito barulho de rua, vai ter barulho aqui do apartamento, dos passarinhos. Faz parte, tá? Esse vídeo vai ser um misto de um monte de coisas. Porque apesar da gente estar conversando sobre esse ato, esse fato lamentável que aconteceu com o deputado estadual Arthur Duval, o famoso Mamãe Falei. Eu quero ir um pouco além. Eu quero falar dessa falta de respeito que acontece com as mulheres. Olha, se você não me conhece, você pode dar uma olhada no meu canal. Sempre que eu tenho oportunidade, eu faço um vídeo pra falar sobre a mulher. Pra enaltecer a força e mostrar o quanto eu tenho admiração por todas as mulheres. E não é balela, não é conversa boba, é uma coisa que sempre me tocou bastante. Eu nunca entendi esse desequilíbrio. Por que que o homem pode mais e a mulher pode menos? Afinal de contas, se nós somos seres humanos, por que que a mulher vale menos do que um homem? Se você não vive no planeta Marte, você viu que recentemente o deputado Mamãe Falei foi fazer uma viagem pra Ucrânia. É o tipo de coisa que também não faz sentido nenhum. É aquela coisa assim, a pessoa precisa aparecer de qualquer jeito, porque não faz sentido pegar um avião e ir pro meio de uma guerra. Uma guerra que não é tua. Pra quê? Ah, porque tem bom coração? Mesmo assim não faz sentido. Claro que toda ajuda é muito bem-vinda, mas não existe necessidade pra lá. Mas enfim, isso não tá em questão aqui. Apesar de eu ter tocado nesse assunto. Enfim, quis aparecer e foi pra lá ajudar. Se ajudou? Não sei, deve ter ajudado. Mas aconteceu algo que mostrou o lado moleque, o lado canalha que essa pessoa carrega dentro de si. Eu não tenho intenção nenhuma de ofendê-lo, apesar de usar a palavra canalha. Porque um cara que trata uma mulher, um cara que fala o que ele falou sobre uma mulher, pra mim é um canalha. Mas então tá. Numa conversa privada, você já sabe se a história é melhor do que ninguém. Mas só pra gente resumir, ele mandou um monte de áudios falando que as mulheres ucranianas são deusas, são maravilhosas, são lindas e que ele só enxergava isso. Além das coisas muito baixas que ele falou, uma das frases que mais tocou foi o fato de elas são fáceis porque elas são pobres. Além de ter contado histórias de amigos que davam dicas de como pegar essas mulheres, pessoas que já tinham viajado pra fazer esse tipo de turismo sexual. Olha, uma baixaria que não tem sentido. O fato de você ser baixo com uma mulher já é repugnante. Agora você imagina o fato de você se aproveitar de uma mulher que está passando por uma situação de guerra, uma mulher que tá perdendo tudo, que tá perdendo sua família, tudo, tudo que ela tem. Que se encontra nesse estado vulnerável e aí você enxergar esse lado sexual numa mulher é repugnante. Pera aí ó, eu também vou deixar claro o seguinte, nós somos humanos e é normal você sentir atração sexual por outra pessoa. Seja homem, mulher, seja lá o que for. Mas não faz sentido você ir pra uma guerra e enxergar o fato de que as mulheres são maravilhosas e que você precisa voltar pra lá pra fazer acontecer. Então tá, você já conhece essa história, já fiz aqui um resumão. O que eu acho disso? Acho repugnante, acho baixo, acho vil, acho ridículo, acho uma atitude de canalha, uma atitude de moleque, uma pessoa que não é homem. Homem é muito mais do que carregar aquelas duas bolas e um bingolim lá embaixo. Homem é ter atitude. Homem é saber respeitar o ser humano. Será que eu sou menos homem aqui por estar faltando com respeito a falar isso dele? Acho que não. E eu preciso fazer um adendo de uma história que eu vivi há uns 15 anos, que me marcou muito, que foi muito parecida. Eu tinha acabado de chegar na Austrália e eu fiz uma amizade muito forte com três meninas francesas. Mas foi muito forte. A gente virou quase que irmãos. As meninas maravilhosas, lindas. Mas éramos amigos, amigos de verdade. Morando aqui na Austrália, eu tive acesso também a muitos brasileiros. E um dos brasileiros que eu conheci, que se transformou num colega, quase um amigo, ele fez uma coisa que me chateou muito. Ao mesmo tempo que ele era uma pessoa bacana, era uma pessoa que tentava ajudar o outro, ele foi a primeira pessoa que me falou, olha, eu estou trabalhando nessa agência, você não quer ir lá comigo? Eu posso te apresentar, assim você tem uma oportunidade para começar a trabalhar aqui na Austrália. Então você vê que ele é uma pessoa legal. Ele foi decente comigo. Mas tudo bem. Isso é só para mostrar que todo mundo tem um lado bonzinho como tem um lado malzinho, tá? Ninguém é só ruim ou ninguém é só bom o tempo todo. Independente disso tudo, ele gostou muito de uma dessas minhas amigas. E uma dessas minhas amigas também gostou muito dele. E eles começaram um relacionamento. Ponto final. Duas pessoas jovens, aproveitando o intercâmbio, vivendo uma paixão, tudo muito legal. E essa minha amiga, ela comentava muito, poxa, que legal, eu estou com um brasileiro, olha só, você é um dos meus melhores amigos aqui, então eu posso aprender tanto com a cultura com você. E ela me falava coisas maravilhosas dele. E um dia, eu fui numa dessas conversas de bar, e esse meu colega começou a falar coisas horrorosas dessa menina. E aí assim, todo mundo rindo, todo mundo falando, ah, olha só como você é o pegador, como você é o bom. E ele falava as coisas que ele fazia com ela, e aquilo foi me dando um nojo, que chegou uma hora que eu falei, Peraí, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que você tem o direito de falar essas coisas dela? Você se acha o bonzão? Você se acha machão pra fazer isso? E ele falava assim pra mim, para, você que é isso? Aqui a gente está entre amigos, é normal, começa de homem. Eu falei, peraí, homem não é isso não. Homem é muito mais que isso. Ele falou, mas você tem alguma coisa contra eu estar fazendo essas coisas com ela? Eu falei, eu não tenho contra você fazer nada com ela. Vocês dois podem até entrar num picadeiro de circo, fazer malabarismo e está tudo bem. Agora eu acho que ninguém aqui precisa saber o que você faz com ela e o que ela faz com você. Isso é uma história íntima dos dois. Se você se acha muito bonzão, se você se acha machão por estar contando vantagens, você não pode ser moleque. Porque o que você está fazendo com ela, você está degradando essa mulher. É muito fácil fazer a mesma coisa, os dois, só que a mulher é a galinha e o homem é um bonzão. E aí começou toda uma brincadeira, que coisa mais de viado, você ficava falando umas coisas como ela. Aí eu falei, peraí, isso é uma coisa de homem. Se você quer ser adulto, se você quer crescer, você respeita a mulher que está com você. E mais, você respeita também a mulher que não está com você. Homem sabe se colocar num devido lugar. Aí isso causou um mal estar e a partir daquele momento eu não conseguia mais, sabe, conversar com essa pessoa. Ficou uma coisa muito estranha. E até com todo mundo que estava achando legal e estava dando risada nessa história. Isso aqui é para te mostrar que eu nunca concordei com esse tipo de conversa de boteco. Eu sei que elas existem, mas eu acho que tudo tem um limite. Já falei, eu não sou uma pessoa pudica. Eu acho que a pessoa pode fazer o que ela quiser da vida dela. Na cama, os dois fazem aquilo que tem que fazer e morrem lá. Ninguém precisa ficar sabendo. O ato sexual corresponde às pessoas que estão participando daquele momento e acabou. Eu acho muito triste o homem ficar contando vantagem. Eu acho que o homem que conta vantagem, para falar a verdade, não é homem, é moleque. Bom, eu não tive coragem de contar para minha amiga esse ocorrido, mas isso chegou até ela. Como eu não sei? Eu nem lembro para falar a verdade. E isso abalou um pouco até a nossa relação, porque ela me perguntou assim, você conhece ele? Ele chegou a conversar alguma coisa contigo sobre isso? Eu falei, não. Sabe por que? Eu acho que eu podia defendê-la, mas eu não tinha o direito de chegar e fazer esse tipo de fofoca, até porque ia deixá-la um pouco, um pouco não, muito desanimada, baixo astral, descrente. Ela chegou até a conversar comigo e ela disse, é engraçado como muita gente fala de homens brasileiros que fazem esse tipo de coisa. E aí eu falei para ela, pera lá. Opa, pera aí. Não coloca todo mundo no mesmo balaio, não. Eu não sou assim. E eu conheço muitas pessoas que não são assim também. Aí ela pediu desculpa. Então, você vê, eu tenho que ser justo. Nossa, eu estou até suando aqui. Eu sei que depois disso, ela passou a ter um relacionamento com um cara que era da Eslováquia. Eu acho que era isso. Um cara gente boa, decente. E desde então ficou muito feliz até o dia que ela foi embora. O relacionamento acabou. Não era uma coisa para sempre, mas era um momento que eles se curtiam. Mas uma coisa que eu gostei muito era que esse menino que estava com ela não ficava contando vantagem. Ele a tratava como uma princesa, que na verdade é o que uma mulher é. Uma mulher que está num relacionamento precisa ser tratada como uma rainha. Eu acho que ninguém tem o direito de se achar melhor porque faz algumas coisas com outras mulheres e achar que a mulher é baixa. Eu penso da seguinte forma. Se você faz coisas e você a classifica como baixa, você não fez a mesma coisa? Então, você não é baixo também? Está vendo como a gente tem que mudar a nossa forma de pensar no ser humano? Isso aqui não é para mostrar que eu sou bom, que eu sou mal ou que eu sou nada. Isso aqui é para mostrar que eu nunca gostei desse tipo de tratamento. Mais uma vez, o que cada um faz na cama é problema seu e ninguém tem nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com o que eu faço, eu não tenho nada a ver com o que você faz. A não ser que a gente esteja junto. Tá bom? Então tá bom. Então isso é uma coisa que me prova que o mundo parece que não muda. A gente sempre vai ter esse tipo de canalice, esse tipo de coisa esquisita, estranha, baixa. Mas a gente tem que deixar muito claro que é notório, é nítido que a mulher sofre muito mais que o homem. Aliás, eu não entendo por que a mulher sempre é galinha e por que o homem sempre é o bonzão. Os dois fazem a mesma coisa, por que um é muito menor que o outro? Não está na hora da gente mudar isso? Não está na hora da gente se libertar desse pensamento? Então tá, e aí agora o que a gente vê? A mesma história acontecendo com um parlamentar, com um deputado que devia estar se dando ao respeito, mas na verdade mostra uma baixeza, uma forma torpe de enxergar a mulher. Ah, você está jogando pesado demais com ele? Talvez esteja, mas eu acho que um homem de verdade não trata uma mulher desse jeito. Sabe por que? A gente tem que pensar da seguinte forma, algumas pessoas são moleques e ainda não se transformaram em homens. Mas um moleque de 35 anos não dá para entender. Mas tem muitos no mundo, né? Só que um dia essas pessoas precisam acordar para a vida e pensar o seguinte, você nasceu de uma mãe, você não nasceu de uma chocadeira, então já existe uma mulher na sua vida. Você gostaria de saber que outros homens falam coisas da sua mãe? Tá bom, mas isso é quase impossível de acontecer. Mas de repente você tem irmã, como é que você ouviria os seus colegas, os seus amigos, dizendo que a sua irmã é uma vaca, uma vagabunda e ela é fácil porque ela não tem dinheiro? Ou mais pra frente, talvez você tenha um relacionamento, você namora, você é noivo, você acaba se casando. E aí, o que você vai achar se os ex da sua mulher ou da sua namorada começarem a falar coisas dela? Você vai gostar? E se um dia você tiver filha, como é que você vai encarar outros homens falando que a sua filha é uma vagabunda? Que a sua filha é fácil? É vil? Dói? É estranho? É esquisito? E aí você vê o cara chegando e falando, não, não foi nada disso, foi fora de contexto. Coisa tão esquisita, um pedido de desculpa que não é desculpa. É mostrando que eu sou bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não. As pessoas julgam esse deputado não pelo que ele não fez. Ele talvez, eu não sei, eu não tava com ele, não tenha tido nenhum tipo de relacionamento, não tenha tido feito nenhum tipo de turismo sexual. Mas o ato dele de enxergar a mulher vulnerável com essa baixeza e deixar claro que ainda vai voltar pra lá depois que isso tudo acabar, porque precisa pegar essas mulheres porque elas são pobres, então elas são fáceis. Elas liberam mesmo a perseguida. É baixo, é isso que é tão terrível, é isso que tá sendo julgado. E esse cara ainda não percebeu isso. Você não pode me julgar pelo que eu não fiz. Você fez a sua palavra, é um ato. Você deixar claro que você enxerga a mulher desse jeito, só mostra quem você é. Isso não é só pra ele, isso é pra tantos homens que ainda não conseguem enxergar a beleza da mulher. Que não conseguem enxergar que toda mulher merece respeito. E quando eu falo respeito, eu não tô dizendo que você não vá ter nenhum tipo de contato sexual com aquela mulher que queira ter alguma coisa com você. Mas o respeito é saber que toda mulher não merece ser exposta desse jeito. Não merece ser citada dessa forma. Eu não sei se fez sentido isso que eu falei, mas o que eu quero dizer é que tá na hora da gente parar de ser tão machista, tão misógino, tão ridículo. A gente não tem o direito de enxergar a mulher dessa forma, dessa forma vil, dessa forma baixa. Simplesmente como uma carne exposta no açougue. A mulher é muito mais que isso. E toda mulher merece respeito. A mulher ucraniana, que tá passando por esse problema tão grave, as mulheres dos países vizinhos, as mulheres do Brasil... Quantas pessoas foram desrespeitadas com isso? Olha, eu nem sei mais o que falar. Eu sei que eu tô sendo repetitivo, mas esse é o tipo de assunto que a gente precisa sempre abordar, porque eu sei que não vai acabar aqui. Agora, se fosse na Austrália, porque eu moro na Austrália, esse político já teria pedido um afastamento. E não é, ai, não quero mais ser pré-candidato a governo. Sai da carreira política. Vai embora. Tudo que você falar a partir de agora já não serve mais. E eu não tô dizendo que essa pessoa vai ser ruim pro resto da vida. Eu acho que ele vai aprender com tudo isso. Se vai melhorar, eu não sei. Aprender uma lição, isso a gente aprende. Agora, crescer como ser humano já é uma coisa bem mais complicada. Tomara que sim. Só que assim, não venha me dizer que, oh, eu estou arrependido e eu aprendi a lição. Você precisa de tempo pra entender que a mulher não é essa coisa que você enxerga. Talvez mais pra frente, quando tiver filha, quando tiver uma mulher do seu lado, ele aprenda. E aí sim, se transforme num homem de verdade. Porque falta homem nesse mundo, né? Falta homem. Homem com H maiúsculo. Homem com O, tem muito. Mas com H maiúsculo, tá difícil. Eu tento ser. Eu tento a cada dia melhorar e mostrar o meu respeito, não só por uma mulher, mas por qualquer ser humano. Por qualquer animal. Enfim, é isso. Eu quero muito saber o que você acha desse fato lamentável, não só do deputado, mas disso que aconteceu com a minha amiga. Você acha que eu agi bem? Você acha que eu me antecipei? Que eu falei uma coisa que eu não deveria? Que eu me meti na vida de uma pessoa que, na verdade, não tem nada a ver comigo? Eu quero muito saber. E eu quero saber o que você faz pra acabar com essa baixaria que acontece com a mulher. Você faz alguma coisa? Você se posiciona? Se gostou do vídeo, por favor, não esquece de dar um like. Se não gostou, pode dar um deslike, tá? Se você aguentou me assistir até agora, por que não considerar se inscrever no meu canal? Aliás, nos meus canais, porque eu tenho um canal em tudo quanto é lugar. Se você está aqui pela Costa TV, é muito fácil. É só apertar o inscrever-se e já tá bom. Se você está aqui pelo YouTube, você tem que apertar o inscrever-se e depois ativar o sininho das notificações pra saber de todos os vídeos que eu coloco aqui. E volta sempre aqui, sempre que você tiver essa possibilidade, porque a gente sempre conversa sobre um monte de coisa. muito obrigado pela sua audiência e a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau. Deixa eu falar uma coisa. Ó, eu já ouvi uma coisa assim. Ah, mas você fala bitch. Bitch significa cadela, né? Tudo depende também da forma como o seu coração é limpo. Porque quando você é muito amigo de alguém, quando você fala a língua inglesa, é normal falar E aí, bitch? Mas você tem que ser muito amigo da pessoa pra falar isso, tá bom? Era só um disclaimer, é isso. Namastê, bitch. Tchau. Tchau, tchau.